Vazou o gameplay do Pokémon GO, impressoras 3D agora imprimem pontes e uma nova versão do PS4 que roda a 4K. Hoje, no Guia do Nerd. Neste sábado, dia 19, vazou o gameplay do Pokémon GO. Exatamente aquele Pokémon que é para celular, na qual você pode capturar os Pokémons na sua casa ou na sua rua, no seu bairro. Como vocês podem ver, nessas imagens, é claro, foi gravada. Não sabemos se vazou essa informação, se alguém postou de propósito, não sabemos. Mas, essas imagens é o conceito do Alpha do Pokémon GO. Com certeza, haverá algumas alterações para poder melhorar, mas, como você pode ver, está totalmente funcional o Pokémon GO. Lembrando que, aqui no Ocidente, ainda não tem data marcada para o lançamento Pokémon GO. Mas, ele chegará até o terceiro trimestre desse ano. E, lembrando que, ele sairá para as plataformas Android e iOS. E, quem tem Windows Phone? Uma empresa holandesa, ela criou uma impressora 3D, na qual ela possui um braço articulado. Então, ela consegue fazer vários tipos de movimento que as impressoras 3D, normalmente, não tem. Certo, agora, o que é que tem interessante nisso? É que, agora, você pode fazer outros tipos de forma para impressora 3D. E, a primeira concepção, digamos assim, do que é possível utilizar nessa impressora 3D, é uma ponte. Exatamente. Então, fizeram um teste e, é capaz desse braço articulado, conseguiam imprimir uma ponte. É claro, infelizmente, não tem nenhum vídeo mostrando ela imprimindo realmente. Tem apenas um conceito, mas não tem um vídeo realmente ao vivo. Mas, é claro, isso já abre portas para nós conseguirmos construir outros tipos de construções, que nem prédios, casas, outras coisas, entendeu? E, lembrando que já tem notícias que já foi feita uma impressora 3D de casas lá na China. Isso há ano passado, há muito tempo atrás. Mas, é claro, não sabemos quando esse tipo de comercialização e tipo de construção será implementado no mundo. Então, não sabemos se esse futuro está perto ou longe de chegar. Segundo o site Kotaku, eu chamo Kotaku. Agora, se você chama Kotaku, eu não sei se esse é o nome infernadeiro, mas eu chamo Kotaku. Os desenvolvedores do Playstation estão planejando lançar uma nova versão no Playstation 4, na qual ele conseguirá rodar jogos em 4K. 4 fucking K! Como muitos sabem, há aquela dificuldade em conseguir fazer com que os jogos rodem Full HD 60fps. Há muita dificuldade em conseguir isso. Mas, imagine só você conseguir rodar os jogos agora em 4K. Meu Deus! O site Kotaku fez uma entrevista com os desenvolvedores e eles disseram que a nova versão se chama PS 4,5. É claro, não sabemos como é que será. Mas, segundo o que estão especulando, ele será uma nova peça na qual você vai encaixar no PS 4. Como se fosse uma placa de vídeo. E sabe o que isso me lembra? Os tempos antigos do Mega Drive, melhor, Sega Genesis 32X. Que naquela época, acabou virando moda você implementar novos tipos de aparelhos dentro do seu videogame. Mas, ainda é rumor. Não sabemos se ele será um novo tipo de videogame, uma nova versão do PS 4, ou será apenas um aparelho que você tem que comprar. A grande possibilidade é que seja um aparelho, porque fica meio sacanagem, né? Você tem que comprar outro console PS 4 para poder rodar só os jogos em 4K. É meio estranho. E lembrando que, se for um aparelho novo, ele já servirá para o óculos VR dele, o Morpheus. Que já que é difícil rodar os jogos no PS 4 em realidade virtual com alta qualidade, então, esse novo aparelho, com certeza, ele servirá para poder ajudar a utilizar o óculos VR. Então, pessoal, esse aqui foi o Guia do Nerd desta segunda-feira, dia 21 de março. Se você gostou desta edição, clique em gostei aqui embaixo. E, é claro, se você quer acompanhar mais vídeos como este e você não é inscrito no canal, é só ficar em inscrever-se aqui embaixo. Então, vejo você no próximo vídeo. Até a próxima e falou! E, é claro, se você gostou deste vídeo, se você gostou deste vídeo, se você gostou deste vídeo, se você gostou deste vídeo.